Não tem jeito. O prato mineiro ganha um colorido diferente. É arroz, é carne de sol, é pequi. Esse frutinho amarelo aí faz uma diferença danada. Tem gente que torce o nariz por conta do sabor forte. Mas a Patrícia está no grupo daqueles que não vivem sem. Em tempos de pequi, é difícil sobrar alguma coisa na panela. Aqui todo mundo gosta de pequi. O marido reclama um pouquinho, mas comece mesmo. Mistura no arroz e nem veia. No arroz e nem veia, mas aqui todo mundo gosta de pequi. Na casa da Patrícia, pequi é uma coisa que não falta. Quer ver só? Dá só uma olhada aqui no congelador da família. As gavetas estão praticamente cheias. Tem pequi até a próxima safra. Ela já perdeu a conta desse estoque aqui, mas vendo assim, não tem menos que 40 dúzias não. E num sábado desses, quando ela seguia para a zona rural, resolveu parar o carro na beira da estrada para catar pequi. E no meio de tanto fruto, um deles chamou a atenção. A começar pelo tamanho, bem maior que um pequi normal. Agora a surpresa mesmo foi quando ela abriu o fruto. É uma dúzia em um fruto só. Como o pessoal por aqui é experiente no assunto, o jeito foi espalhar a notícia para a família toda. Liguei, comecei com a minha mãe, que já é idosa. Ela falou também que nunca tinha visto. O Tarcísio, que não perde o arroz com pequi da sogra, também ficou surpreso com o recheio do fruto. O que ele fez? Mandou esta foto para a nossa produção, para mostrar a curiosidade. Geralmente a gente encontra com cinco frutos dentro. Mas com essa quantidade aqui, na primeira vez. A foto nós levamos para o Paulo, que é engenheiro agrônomo e estuda os frutos típicos do cerrado. E não é que um pequi farto como esse é difícil de ser encontrado? Até o momento eu nunca vi um fruto que apresentasse tantos caroços. Isso é uma exceção, uma raridade, mas pode acontecer. O máximo que a gente já detectou na natureza é em torno de cinco caroços, bem desenvolvidos dentro de um fruto só. Esse pequi agora tem um valor e tanto. Milionária e como estou! Mas é um fruto bonito realmente, né? É fruto, é o ouro mesmo nosso. E mesmo que a paixão por pequi seja infinitamente grande, uma coisa por aqui já foi decidida. Para a panela ele não vai não. Ah, isso aqui vai ser o troféu do ano aqui para nós. Vamos envernizar ele aqui e deixar em cima da mesa. Vamos começar com os olhos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti